E com as baixas temperaturas registradas nas últimas semanas, aumenta a necessidade de quem não tem como se proteger do frio. Em São Paulo, cinco pessoas já morreram por conta desse problema. Sair de casa bem agasalhado não é suficiente para escapar da onda de frio. Blusas, casacos, luvas e cachecóis passaram a ser itens obrigatórios para quem tem que levantar cedo e encarar mais uma rotina de trabalho. O inverno começou essa semana, mas o frio, que chegou bem antes, já registrou as mais baixas temperaturas dos últimos 20 anos. Olha, essa foi uma anomalia de temperatura que ocorreu. Temperaturas mais extremas, como não tinham ocorrido há várias décadas em algumas áreas do sul, também de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aqui no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, estão previstas temperaturas baixas para os próximos dias, por conta de algumas áreas de instabilidade. Mas, desta vez, não devem ser tão intensas como as que foram registradas nas últimas semanas. A tendência agora nos próximos dias é de temperaturas baixas durante o período da tarde, mais ou menos, por causa dessas áreas de instabilidade. Para ajudar quem não pode se proteger do inverno, campanhas de arrecadação de agasalho são promovidas em várias regiões. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, caixas iguais a essa foram colocadas em vários pontos comerciais. O objetivo é estimular a doação de roupas e agasalhos durante o período de compra dos consumidores. São mais de 200 postos de arrecadação. Esse tipo de campanha é excelente, é necessária, porque há tanta gente precisando daquilo que sobra em nossas casas. Porque nós temos uma comunhão com Deus e também temos que amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Se nós sentimos frio, alguém também sente frio. Depois de arrecadados, os agasalhos vêm para este galpão. Voluntários ajudam a selecionar as peças. As doações são logo depois encaminhadas para as famílias cadastradas aos programas sociais. Além de blusas e cobertores, calçados também são sempre bem-vindos. Segundo o presidente do Fundo Social de Solidariedade, no ano passado foram arrecadadas cerca de 250 mil peças de roupas. A meta este ano é superar este número. No inverno, obviamente, a comunidade se sente mais tocada no sentido de auxiliar a aquecer um pouco mais a população em situação de vulnerabilidade social. Já foram mais de 30 mil itens de vestuário doados e cerca de mil famílias atendidas. O jeito, então, é acostumar com esse frio, que parece que vai demorar mesmo para dizer tchau. 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 Tchau.